Boa tarde, boa tarde pra todo mundo. Boa tarde. Maravilha. A gente vai gravar essa aula hoje pra mostrar algumas coisas sobre a interface entre o violão. E a gente vai tocar uma música que é a escolha do professor Júlio, que é a música Samba de Uma Nota Só, do Tom Jobim. Onde a gente vai dividir um pouquinho, tá? Melodia e harmonia. Então, pra quem não sabe, a melodia é quando a gente toca uma nota de cada vez. E a harmonia é quando a gente toca várias notas ao mesmo tempo. Certo? Então a gente vai dividir, porque alguns dos alunos vão estar fazendo harmonia e melodia, né? Outros alunos do teclado vão estar fazendo só a harmonia também, pra acompanhar. Depois a gente vai fazer algumas vezes, que aí a gente vai cantar um pouquinho, né? Ainda vai cantar um pouquinho. Certo? E aí a gente vai, cada parte a gente vai fazendo e mostrando pra vocês como que a gente preparou. Então de pronto vamos tocar a música inteira. Isso. Vamos tocar uma vez a música inteira. Depois a gente vai separando um pouquinho mais. Igual a gente fez assim na última aula. Dividindo um pouquinho. Ah, nessa parte A começa só o violão. Na segunda parte B sai o teclado. Mas essa primeira vamos tocar com os músicos. Beleza? Fechou? Ó, vamos lembrar que a gente vai na pontagem do clube. Que isso vai fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3. 2, 3, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 2, 2, 1. It's one. Amém. 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 Vamos começar a fazer as mudanças. Vamos começar... Cadê a André aqui? Consegue sair aí? Uma coisa interessante nessa música, né Rodrigo? Olha aí. Vocês vão ouvir a letra agora, mas o nome da música é Samba de Mala pra Sol. É uma música que ele faz uma brincadeira com a composição musical e a letra, né? Quando ele fala... Eis aqui esse sanguinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar. Ela vai cantar mais a base, uma só. Eles estão cantando realmente, estão tocando numa nota só. Querem fazer aqui pra eles ouvirem? Só uma melodia? Por favor. Fa, 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 fa. Faz comigo todo mundo essa melodia, só pra gente ver essa nota só. Três e quatro. Legal. E ele faz boa parte da música nessa nota. Uma nota. Uma nota só. Inclusive é um samba de uma nota. Depois vão entrar outras notas, né? Muitas outras. Muitas outras. Mas ele faz uma brincadeira. Toda a música, ela tem a estrutura baseada no que a letra apresenta. Sim. E nós vamos tocar agora ela cantando, cantada, né? Vamos fazer a harmonia. E agora a nossa querida... Ana. Ana. Vamos fazer... A gente vai fazer uma cantada. Quer fazer já divisões ou vamos fazer? Vamos fazer cantada uma, acho que... Vamos fazer uma vez cantada e depois a gente faz dividido. Faz muito as harmonias, né? Isso. Dá um lembra que a primeira... Um, dois, três, cinco, quatro, três... Um, dois, três. Um, dois, quatro, três... Outro... Parece que esse sanguíneo Vendo uma nota só Outras notas vão entrar Mas a voz é uma só Esta outra consequência do que acabo de dizer Começou a consequência inevitável de você Em tudo uma nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Esta outra consequência do que acabo de dizer Começou a consequência inevitável de você Quando a gente resiste em morar e de volta Não diz nada, quase nada Já não dizem que nós falamos E não choram nada Não levo em nada E vou ter a minha nota Como eu volto pra você Vou contar com a minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas M, F, Sol, L, C, D Fica sempre sem nem turma Fique numa nota só Quando a gente resiste em morar e de volta E não diz nada, quase nada Já me utilizei em morar e de volta Já me utilizei de toda a escala E no final não sobrou nada Não deu em nada Não sei se você E aí eu vou ter a minha nota E quem quer todas as notas M, F, Sol, L, C, D Fica sem, sem nenhuma Fique numa nota só Fica sem, sem nenhuma Vamos lá, arranjo É quando a gente está A música já existe, ela já está criada Está composta e a gente começa A pensar em como essa música vai ser Executada, a gente pensa Em que, por exemplo O que o violão vai fazer, o que o teclado vai fazer Como a pessoa vai cantar Como se tiver uma bateria, como a bateria Vai tocar, como o Contrabato vai tocar Aí geralmente tem um cara que a gente chama de Arranjador ou pode ser um produtor musical Que é o cara que quando está pegando A sua música, ele vai pensar como um todo Então arranjo É quando a gente pega a música e começa a Deduzir Como que a gente pode fazer, como pode ficar mais legal Como é que a gente pode melhorar essa música A gente acabou de fazer a música duas vezes Com todo mundo tocando praticamente todas as partes Isso também é um arranjo Mas é um arranjo muito simples É um arranjo muito resto, a gente só está tocando a música Quando a gente para para pensar A gente para para pensar, por exemplo Quantas vezes de introdução eu vou fazer Quantas vezes eu vou tocar A primeira parte eu toco mais forte A segunda parte eu toco um pouquinho mais fraco Então a gente vai variando Então o que a gente vai fazer agora é isso A gente vai começar a pensar na arranjo Então, por exemplo A introdução vai ser só o violão Que a gente tinha combinado Então a gente vai começar a primeira parte Os primeiros acordes vão começar só ele Tudo bem? Então vai fazer a primeira parte da harmonia Só o junto E aí a gente vai entrar Quando começa a parte A Com ela cantando Sem a melodia do violão Certo? Quando a gente for repetir a parte A Aí a Ana não canta E o violão vai fazer a melodia Certo? Então a gente está começando a criar a variação Por isso que isso é uma arranjo A gente está começando a mudar Então a gente vai fazer a primeira introdução Só com o violão A parte A Que é o começo da onda Ela vai começar a cantar E vocês não vão fazer a melodia E aí quando a gente voltar A segunda vez Aí a Ana não faz a melodia Porque vocês não fazem a melodia Certo? Quando a gente chegar na parte B Na parte B Quem faz a melodia? Na parte B O violão faz a melodia A primeira vez Junto com a voz Junto com a voz Só que aí é na B Que não tem o Não tem a harmonia Então quando a gente chegar Na primeira vez na parte B Aí vocês também não vão tocar Vai ficar só com ele Certo? Aí nós vamos voltar Para a parte A Eu vou falando Não, não, não Eu vou voltar Na parte A Na parte A a gente vai fazer Todo mundo junto de novo E a parte B também Todo mundo junto Vai fechar a música Beleza? Isso A gente podia fazer por partes mesmo Por partes? Por exemplo Vamos fazer a primeira parte Com a introdução Certo Vamos fazer a introdução Aí como que a gente combinou A parte A Vamos chamar de parte A Tem a introdução E aí ela canta E o pessoal da melodia Do violão Não toca Essa melodia Mas o pessoal que faz a harmonia No violão Toca Quem está fazendo a harmonia De vocês Continua Quem está fazendo só a melodia Só a música Aí não faz Só que na segunda vez Quando eu repeti a melodia A parte A Aí você esforra A melodia não Certo? Aí eu vou falar uma coisa Dessa melodia já já Mas vamos fazer Podemos? Então só esse começo Só essas duas partes A Duas partes A Então beleza A introdução É o violão Conte comigo Mais um Dois Três Quatro Quinto T windows back Quinto Quinto Pois a tradução Ativismo Que Vamos embora só As Ropas Não Entram Mas a Vaz É uma Só Nesta outra consequência, que a morte de Deus é tudo, eu sou a consequência, ser instável de vocês. Muito bem, deixa eu falar uma coisa, então sobre essa primeira parte, quero falar sobre a letra, sobre a melodia e tal. Então, começamos com a letra, Isaquias e Sambinha, feitos de uma nota só. É interessante entender que é uma nota só mesmo, a melodia, mas a harmonia não, são vários acordes, e é a harmonia que faz com que a música ande, nesse caso, que a música tenha um movimento, exatamente. Eu queria, então, que o pessoal da melodia, junto com a harmonia, que é o que o Lucas está fazendo aqui, e vai fazer com a gente agora. Faz aí essa melodia, pá, 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 aí ele vai mandar essa harmonia, para a gente entender e tentar ouvir essa harmonia, soando em uma nota só. Muito louco, né? Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer? De novo? Pá, pá, pá. Vai lá. Já é uma nota só, mas a harmonia não é. Vai entrar a outra nota. Muito bem. Então, se ele ficasse com um acorde em sol, fica num acorde em sol. Vou fazer esse aqui de novo. Um, dois, três, quatro, tris, quatro. Fica aí, é totalmente para a droga. Ou seja, estou fazendo harmonia e melodia com uma nota só. Só tem que tirar, tá vendo? Não anda, não sai, não vai pra frente. Exatamente. Ainda bem que a harmonia anda, né? E aí tem uma questão também que a melodia, a melodia está em si, certo? Ele colocou, ele não fez por acaso, ele não escolheu uma nota qualquer, gente. Ele escolheu uma nota que fosse casar com todos os acordes que ele colocou. Essa que é a questão. Ele não escolheu aleatoriamente as notas da melodia. Ele escolheu uma nota da melodia e foi fazendo uma harmonia que combinasse com a nota da melodia. Então ele colocou o si e combinou com o sol sustenido. O si combina com o sol. O si combina com o sol sustenido. E o si também combina com o sol sustenido. E o si também combina com o sol sustenido. Então, a última aqui é um pouquinho mais soneta. Mas as outras três, fica vermelhinho. Então ele colocou uma harmonia que combinasse com a melodia. Por isso que não é aleatório. Ele não pegou qualquer nota que foi fazer. Ele pegou uma nota que desse certo com a harmonia que ele já estava bem certo. Deu bem? Tá? Então, por isso que é assim. Apesar de um nome bonito, né? Estava de uma nota só e de ficar maior tempo de uma nota só. Ele pensou. E aí ele pensou como um todo. Como melodia, como harmonia e como letra. A minha letra vai falar isso também. Aham. Beleza? Segundo? Tranquilo? Vamos ver? E aí tem a segunda parte, né? Vamos fazer aí? Vamos lá. A parte B. Vamos lá para trás de aluno aqui, ó. Ah, pô. Agora a primeira parte B. Só a gente vai fazer aqui. Viu? Desculpa. Tá. Ele vai fazer a melodia da parte B. A parte B, mesmo. E quem é da harmonia da parte B, por favor, faz essa harmonia aí, tá amigo? Tá? E vocês fazem a harmonia na parte B também, né? Fazer agora? É que na primeira vez a gente vai fazer sim, né? A gente tinha falado que o teclado não fazia e depois o teclado fazia. Ah, é? É isso? Eu acho. Mas faz com a harmonia. Vamos fazer então. Vai dar sacão. Um. Melodia. Parte B. Três. Quatro. Vamos fazer mais uma vez? Vamos lá. Isso aí. Tá. Se quiser ficar em pé fica à vontade. Pra montar. Se quiser ficar sentada também. Se quiser tentar, né? Mais uma, mais uma. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Muito bem. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não tem nada. E essa parte Ó, olha só E essa parte Ele faz com bastante nota Não é com toda nota não Ele faz com bastante nota Por isso que ele fala Quanta gente existe pra ele falar tanto Ele tá falando tanto Com bastante nota Faz pra gente essa melodia aqui Dá um foco nele aqui, queridão Pra vocês verem quantas notas tem aí Aquele foco gostoso Isso É isso aí Sem letra, né? Sem letra, vai lá Um, dois, três Quatro E Muito bem Olha só Claro Muito bom Vai vir o teu primeiro Bastante nota Ele até no final Já me utilizei de toda escala E no final não sobrou nada Pra quem não sabe o que é uma escala musical São notas que se combinam Certo? E que a gente cria melodias Exato Improvisadamente ou não Aqui ele criou Uma melodia enorme Com um monte de notas Em cima De duas escalas Principalmente Ele usou a escala inteira Dessas duas Ele usa a escala Primeira a escala de Sol Sol e depois Ele usa a escala de Fá maior Ele usa todas Todas as notas Ele repete Ele usa mais Ele repete algumas notas Inclusive Então é uma mistura Por isso que tem tudo Eu recolhei Quanta gente resistiu por aí Ficou lá pra mim Nada Já me utilizei de toda escala E no final não sobrou nada Certo? Ou seja O que ele está querendo mostrar? Que às vezes Você não precisa ter um monte de nota Pra falar alguma coisa Às vezes você consegue falar alguma coisa Uma nota só No começo ele usou uma nota só E não, não Isso aqui é um sambinha Com uma nota só Ou seja Eu consigo falar alguma coisa Utilizando uma nota só Às vezes eu utilizar Várias notas Porque muita gente pensa Gente, isso é muito comum Principalmente músico Músico de música instrumental Né? Isso é muito diferente Convido bastante O pessoal acha que Mano, música legal É a música difícil É a música que tem bastante nota Se você vai encher de nota lá Ah, é legal É porque o cara toca pra caramba Não é Às vezes o cara fazer uma nota bem feita E fazer com De maneira dedicada Sim É muito melhor Do que ele usar um monte de nota Do que ele usar duas escalas Fazendo rápido E pode não querer dizer nada com isso Então ele está Além de tudo Ele está dando uma lição De humildade Você não precisa ser um gritador Porque a gente na música A gente fala muito isso Ah, o cara é um gritador O que é um gritador? É o cara que enche de nota Coloca nota pra caramba Até escapa, mano E ele não para de colocar nota E às vezes o gritador não diz nada Ele fez um monte de nota E aí chega um cara Com poucas notas E mexe muito mais Que quem está ouvindo E usando de pouco Certo? O que a gente faz agora? Primeira parte Ela cantando O nosso arranjo O nosso mapa agora O mapa do nosso arranjo Vamos lá Então a introdução Só Violão Certo? Começou a melodia Todo mundo junto Certo? Só que você está pensando A melodia do violão A melodia Com ela com a Ana cantando Quando a gente voltar Pro Pra parte A de novo Aí a Ana não canta E vocês fazem a melodia Certo? Beleza, pessoal? Aí caímos na parte B Na parte B A primeira parte B Vamos fazer Semi-teclare Só o violão fazendo harmonia E ela canta Beleza? E na segunda Aí a gente volta Para a parte A Faz tudo de novo E na parte B A gente faz tudo de novo Beleza? Daí em diante A gente faz tudo de novo Isso Certo? Beleza? Isso, solta esse gogó aí Isso Que aqui já está O último Tem esse pé de vida enorme É, grande Aí o som É Não, não Não, não Não, não Não, não Vamos lá Então, mais solta Tá? Um, dois, três, quatro Vim E aí Vem por uma lata só Outras matas vão entrar Mas a paz é uma só Esta obra é consequência Que acabo de dizer Como eu sou a consequência Previdado de você Quando a gente existe por aí de balacão Não diz nada, quase nada Está me utilizando em toda a escala e no final não sobrou nada Não deu em nada e voltei por a minha nota Como eu volto pra você Vou contar com a minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas É não me faça ou assinou Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só Quando a gente existe por aí de balacão Não diz nada, quase nada Já me utilizando em toda a escala e no final não sobrou nada Não deu em nada E voltei por a minha nota Como eu volto pra você Vou contar com a minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas É não me faça ou assinou Fica sempre sem nenhuma E vinte e uma Na nota só Boa Muito bom Valeu gente Muito bom Quanto tempo ainda temos De onde no nosso caminamento? 20 minutos Temos 20 minutos? Sim Legal Vamos Você quer fazer alguma coisa? Pode Pode Assim a gente tem que fazer Acho que muito tempo Vamos passar Beleza Beleza Vou deixar um pouquinho de lado, não sei se ouve, mas vai um pouquinho de lado. O que a gente tinha feito outra vez, melhor que a gente tinha explicado para vocês, mas como a gente está gravando, a gente vai mostrar então um pouquinho do que é quando você trabalha uma música, principalmente quando está fazendo uma música instrumental, que é uma coisa muito comum na música instrumental é ter o improviso, certo? O que é o improviso? O improviso é você criar uma melodia na hora, na hora você vai criar alguma coisa. Bom, e como é que você cria na hora? Como é que saem as coisas? Improvido é uma coisa que se estuda, se estuda relativamente, porque na verdade não tem como eu estudar aquilo que eu estou criando na hora, mas a gente estuda técnicas, estuda o que a gente pensa para improvisar. Então, por exemplo, o Júlio vai passar uma música dele e aí ele vai me passar os acordes dessa música. E quando a gente for improvisar, eu e o Júlio, a gente vai se basear nos acordes que a gente está falando. Em cima dos acordes que ele está me falando, eu posso pensar na escala, posso pensar nas notas dos acordes, e conforme os acordes mudam, eu mudo para cada corde. E eu vou criando melodias e aí geralmente quando tem improviso, o que acontece? Um segura a base, o outro segura. E depois o Júlio e o outro segura a base. Normalmente, por exemplo, em bandas de jazz, por exemplo, onde isso começou a acontecer mais, todo mundo improvizava. Então, você tinha lá o improviso com o trompete, aí tinha o saco, aí tinha o piano, tinha a guitarra, tinha o bar. Geralmente, o último a improvisar é a bateria. Até a bateria, certo? Todo mundo improvisava. E aí no final, eles tocavam uma música de novo para acabar. Que é o que a gente vai fazer. A gente vai tocar a música de novo uma vez, depois fazer uma melodia original da música. Na segunda vez eu vou improvisar, na terceira vez eu vou improvisar e na última a gente vai tocar o tempo original de novo. Foi aquilo que a gente falou, você apresenta o tempo, improvisa, improvisa e apresenta o tempo de novo para finalizar. Geralmente, bandas de música instrumental pensam assim, elas vão cada um fazendo o seu improviso e daqui a pouco no final eles vão tocar junto de novo. É uma meia de uma regra em mim, na hora de tocar. E aí, às vezes, por exemplo, você vai chegar num lugar, isso já aconteceu comigo e a gente deve ter passado por isso também. Às vezes, chegar num lugar que você nem está sabendo que você vai improvisar. Se ela só te passa uma aula, ela acorda e você ir atrás. Seguindo aí, né? Claro que quando é ensaiado, a gente pode ir. Que não é o nosso caso hoje, né? É o nosso caso que a gente vai... E outra coisa, o Rodrigo falou muitas coisas, muito importante sobre improviso, escala, acorde. Mas tem também a coisa da estética, né? Estética. Então, se eu tenho uma música que é um samba, né? Que tem animítimos que eu vou favorecer naquele lugar e tal. Essa música aqui, eu fiz ela aqui na fábrica. com um outro colega de trabalho, um amigo, um parceiro, que é o Paulinho. Ele está em outra fábrica agora, Paulinho, da produção. Ele está num curso de férias, ele faz uma melodia aí pra gente economizar. E aí, em vez de sair uma música, gostei muito dessa melodia e acabei meio que trazendo ela pra uma música mesmo. A música deu nisso. Deu nisso. Que é o que deu na hora. A hora desceu. O nome que saiu da ocasião. Então, nós vamos passar, eu vou fazer aqui. Vamos lá. B menor. Sol, sete mais, né? Sol, sete mais, B menor. Doutor, sete mais. E aí, faz o dobro da trilha. Essa é a primeira parte, né? Aí, a parte de alto e doze. Doze. A segunda parte. A sequencinha passando. É lá. Salsa, sete mais. E a cadência. E a nota de novo. Sol. E a corda, né? Vai, vai. A segunda parte. É lá. A segunda parte. É lá. E a primeira parte. Como é que vai ficar? É lá. Então, é partear duas vezes. Aí, parte até e do outro. Isso? É, exatamente. E aí 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 E aí